Eu falo em português Ah, sim, sim Você entendeu inglês? Sim, sim Obrigado Mas a coisa é Você é um homem Obrigado 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 Você começou na próxima semana Ok Sim Você quer dizer? Sim Eu sou de casa do meu amigo Eu sou de casa do meu amigo Estou na casa do meu amigo meu. Estou a dizer, estou na casa do meu amigo meu. Você está aqui? Bruno Candeias. Sim, sim. Ele está aqui... Candeias? Sim. Ele está aqui ouvindo também. Estou ouvindo. Estou ouvindo a Áudas da América? Sim. Sim, muito amor. Ok, agora... Qual é o seu nome? Meu nome é Sola John. Eu falo... Eu falo... Eu falo... Eu falo a verdade. Eu falo a verdade. Eu falo a verdade. Eu falo não português. Eu entendo a língua. Eu falo na clube. Você fala espanhol. Não é? Você fala espanhol. Eu não sei. Eu não sei. Você quer... Btalk português? Btalk? Português? Sim. Ou alguém que você fala português? Eu não sei falar muito bem português. Mas posso tentar. Não percebemos. Eu não entendo. Eu não entendo. Repito, por favor. Eu não sei falar muito bem português. Mas posso tentar. Ok, ok. Obrigado. Obrigado. Você é um bom jogador. Obrigado. 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 Eu não sei. Eu não sei. Você é um bom jogador. Eu não sei. Eu não sei. O time. Eu sei. Eu sei. Nós estarmos ali na bancada Sagres Nós virmos o golo O golo não E o falhanço também A próxima ter mais cuidado Pois pois Isso é verdade também Next time you Very low count Ele está aqui ao pé de si Estou aqui a ouvir Estou aqui É o mesmo 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 Então pronto era só para o desejados Felicito a todos esses dias não é? É sim senhora Então pronto era só isso para dizer que eu Ontem até tem um bocado certo Muitas pessoas aí E as outras dimensões do meu email Sim Ah muito Ah sim senhora muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Um Good night Good night Good night Ah There is a friend Jota Speak please Good night Good night Good night Good night for you and for the team Good night for you and for the team Good night for you and for the team Bye-bye Então vai, bye, goodnight Bye pussy Para si também Pussy Você gosta de pussy, é? Não, não Tu a ser maricas You are a fucking gay Ah, fuck you, é You are gay You are a gay, yet? You are a girl You are a You are a fucking bitch, motherfucker What? Hey, please, now I said to kill you, boy I said to kill you, boy You have a dick You have a dick You have a dick You have a pussy I fuck your man Don't say it I'm sorry You like to play, don't you? My mom is dead Don't talk to me, please Where is this? Don't talk to me, please Ah, sorry, sorry Don't talk to me, boy Where is this? Where is this? Don't talk to me, please I'm sorry I'm sorry I'm sorry Oh no I'm sorry I'm sorry Bye, 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 bye I'm sorry, bye Bye Tchau, tchau.